Iniciando mais um diário de obra, vamos ver tudo o que aconteceu aqui nesses últimos dias, então vem comigo para mais um vídeo aqui no canal. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Kátia, esse é o Tudo de Casa. Nesse canal eu compartilho tudo de casa com vocês. Receita dicas de obra, faça você mesmo, rotina de casa, reforma. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo novo. Me acompanhe também na minha outra rede social, que é o Instagram, que está passando aqui na tela, que lá eu compartilho um pouquinho mais em tempo real o meu dia a dia com vocês. Então vamos ver a evolução da obra. Hoje é o 14º dia de obra e o pessoal está colocando as pedras aqui, então não vamos usar bloco, a pedra vai ficar no lugar do bloco, então não vai ser necessário usar ferro, muita coisa diferente. Não sei se vocês já são acostumados a ver esse tipo de piscina, que na minha região é mais comum. E aí eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês. Ainda não terminou a profundidade da Hidro, não sei por que o rapaz está demorando tanto de cavar. Está faltando uns 10 ou 20 centímetros, mais ou menos, de profundidade aí naquela primeira parte, ele ainda não fez. Aí hoje, como vocês viram, já tirou toda a terra, varreu ali na lona, né? Tirou todo aquele terreiro que estava aqui, né? Muita terra. O quintal já está mais limpo. E aí estamos trazendo hoje, só tem um rapaz trabalhando aqui hoje, trazendo as pedras, ó. Ele está colocando aqui as pedras, ó, ao redor de toda a piscina para facilitar o trabalho na hora que for começar a colocar, né? Essas pedras aqui na piscina. Então, gente, nesse 14º dia não tem muita coisa acontecendo. Só foi mesmo a limpeza que teve aqui da terra, que tirou toda a terra e está colocando as pedras. Eu acredito que amanhã, no final da tarde, quando eu gravar para vocês, eu acho que já vai ter aí mais transformações a partir de amanhã. Eu acredito que as coisas vão andar mais rápido e eu vou compartilhar tudo com vocês. Agora, olha a sujeira que está aqui na área gourmet, gente. Não vou nem falar que é poeira, é terra mesmo. Quer ver? Olha só. Só o plástico já está cheio de poeira. E o chão, a situação do chão, gente. Não é nem poeira, não. É terra mesmo, ó. Ali foram alguns sacos de cimento que a gente recebeu. E muita terra na nossa área gourmet. E eu estou limpada. Não estou nem querendo mexer com essa poeira. Como era que falou aqui, eu varrei aqui. Vamos ver, né? Se ele vai varrer. Vamos ver se alivia. Eu acho que a partir de agora foi porque eles pegaram a terra e varreram aqui ontem. E aí subiu muito pó. E aí até levantou a lona, ó. Acho que por isso que deu tanta terra assim. Mas eu acho que a partir de agora já vai diminuir a poeira. Assim espero, né? O rapaz estava nivelando o fundo aqui, ó. E socando. Para começar a concretar a piscina, né? E agora na parte da tarde também entregou o material, ó. É Malha Pop, o nome de essa grade aqui. Se eu não me engano, é que está escrito ali. Malha Pop. Eu não sei de quantos milímetros. Deixa eu ver aqui, ó. 4,2 milímetros. E os quadradinhos são de 15 por 15. Então, 5 malhas Pop de 4,2 milímetros. De 15 por 15. A quantidade, eu não sei o preço. Depois eu vejo e vou colocando no vídeo para vocês. No final de tudo eu falo quanto que a gente gastou para fazer na sua piscina. Geralmente varia aí essa profundidade da piscina em torno de 1,20 a 1,50, né? Geralmente 1,50 em clubes, em hotéis, esses lugares. Na M20 é mais para família. Aqui a gente acabou colocando na altura padrão aí de 1,50. Mas eu vou ver se eu peço para ficar aí com 1,40. Eu acho que vai ficar uma boa altura, né? Vai ficar com 1,43. Um pouquinho só. Mais baixa. E eu nem sei nadar. A sensação que dá é que vai afogar, né? Mas depois que tem a água não fica tão alta assim, né? Geralmente fica mais ou menos assim. Então fica num... Legal, né? Que aí tampa aqui o busto. O que eu acho que foi legal. E vamos ver aí no final com que altura que vai ficar essa piscina. Com que profundidade. Ali aquele degrau não é o ideal, pessoal. Seria interessante ter três degraus aqui, né? Pra facilitar a descida. A gente só colocou dois. Que um já é a prainha. E aí mais um degrau. Mas não fica muito confortável se a pessoa for mais idosa, né? Acaba forçando. O ideal seria ser, né? Três degraus aqui dentro da piscina. Na altura aí de 30 centímetros, no máximo. Aqui tá ficando com 50 centímetros. Então tá bem alto. Então não é uma escada que você vai subir com facilidade. Fica mais confortável que não tem nada. Olha aqui dentro do buraco da piscina. Parece que é bem grande, né gente? Mas não é tão grande assim. Porque eles abrem maior, né? O buraco. Porque vai fazer ainda as paredes, né? Então já tem que abrir pra descontar. E pra no final ficar com a medida. A sua piscina vai ser um pouco estreita. Vai ficar com 2,5. O padrão aqui que a gente costuma usar é 3. O pessoal faz uma piscina aqui de 3 por 5. A gente quis fazer um pouquinho maior. Mais comprida. Por conta que eu falei que a Mariby quer nadar. Então a gente fez com 7,5. De comprimento. Por 2,5. De largura. E aí fez o pantinho ali com a Hélia. Que eu queria muito. Aqui ó. Não mostrei vocês. Mas a gente também varreu aqui. Já aliviou, né? Um pouco. Aquela porona. A gente varreu meio dia. E agora tá escurecendo. O pessoal trabalhou a tarde. Não sujou muito não, né? Eu acho que de agora pra frente. Já vai diminuir bastante. A poeira, né? Em vista do que estava. Eu fui conversar lá com o rapaz da piscina. Pra poder ver o que era necessário comprar. De LED. De canhões de hidro. Coisas assim que eu iria pedir na internet. Ralo e tal, né? E aí ele tava fazendo esse processo. Eu decidi gravar um pouquinho pra vocês. Confesso que fiquei um pouco com vergonha. Mas eu gravei um pouquinho pra vocês entenderem. Embaixo da malha pop tem uma camada de concreto. Aí ele colocou a malha pop. E tá colocando outra camada de concreto. E assim foi feita a estrutura do fundo da piscina. Gente, começando hoje o 15º dia de obra. Tá fazendo 15 dias que começou a obra aqui em casa. E já tá vendo alguma modificação aqui. E já começou a concretar a piscina. Então aqui embaixo tem uma camada de concreto. Aí veio a malha pop por cima. E outra camada de concreto. E aí ele falou que ainda vai vir outra camada ainda de concreto por cima dessa, né? Então vai ter bastante concreto aqui na piscina. E aí depois eu acho que ele começa a colocar as pedras. Mas eu vou mostrando a vocês aí por etapas o que for acontecendo. Tem dois canos. Eu perguntei, mas eu esqueci. Acho que um é o ralo e o outro... Aí não lembro, gente. Mas depois eu pergunto ele tudo certinho. Principalmente depois que já estiver toda concretada. Que aí vai dar pra ver melhor essas tubulações. E aí eu mostro pra vocês. E um outro cano. Aqui, ó. Que tá em pé. E pessoal, final da tarde. Décimo quinto dia, ó. Começou a colocar as pedras, ó. Então aí as pedras, ó. Vai colocando atravessada. Igual bloco mesmo. A diferença é porque com as pedras não vai as colunas. Aquelas ferragens, né? Que seria como uma estrutura. Pra suportar aí o peso da piscina, da água, né? E aí feito de pedra, não vai aquelas ferragens. Toda a estrutura que é necessária. Acho que faz sapatas. Essas coisas todas, né? De construção. E com as pedras não, né? Então acelera um pouquinho o trabalho. Porque só vai mesmo levantando aí, subindo. As pedras não é necessário nenhum tipo de estrutura. De ferragem. Nada disso. Mais material chegando aqui. Cimento, ó. Chegou hoje. Também o rejunte pra piscina que a gente comprou da Quarta Zolite. A gente tava na dúvida entre o rejunte azul e branco. Mas a gente optou pelo branco mesmo. Porque a gente já sabe que fica bonitinho. E a gente tava com medo do azul. Não ficar tão legal, né? Gente, eu fui na loja e escolhi o revestimento pra piscina. Olha só. A minha irmã foi pra mim. Olha ela aí. E tinha bastante opção, ó. Muitos pisos bonitos pra colocar na piscina. Vários estilos e tamanhos diferentes, ó. Eu gostei bastante desse aqui da Eliane. Essa linha Onda do Mar. Tem esse brilho e tem essas ondinhas aqui em relevo. Como se estivesse imitando mesmo as Ondas do Mar. Mas eu queria no tamanho menor. De 10 por 10. E não tinha. Aí tinha esse outro aqui de 15 por 15. Mas eu não gostei tanto, né? E era outra marca também. E aí tinha esse aqui também, ó. Que eu achei bem bonito. Ele é imitando pastilhas. Tem vários tons de azul. Bem bonito mesmo. Mas eu queria mesmo. Era esse Onda. Eu achei ele bem brilhante. Gostei bastante. Fiquei até na dúvida. Muitas cores bonitas, né? E esses aqui tinha a pronta entrega. Porque infelizmente nem todos do mostruário tava tendo a pronta entrega. A maioria era pra pedido. Que demoraria pelo menos uns 30 dias pra chegar. Aí eu encontrei. No tamanho menorzinho que eu queria. Esses dois aqui da Eliane, ó. Tinha esse verde. E tem o azul. Eu achei esse modelo bem elegante. Bem bonito. Mais bonito do que o outro. Maior. Porém, eu gostei muito do azul. Porque o sonho meu é ter uma piscina com água azulzinha, né? Então eu fiquei encantada com esse aqui. Mas quando o vendedor foi ver no estoque não tinha a quantidade necessária que a gente ia precisar. Tinha do verde. Até fiquei pensando em colocar. Porque eu achei bem elegante. Até procurei umas fotos na internet. Achei bonito. Mas não era a cor de piscina que eu sonhava. Aí tinha esses outros modelinhos aqui. Do tamanho menor. Mas tudo pra pedido, né? Então eu acabei desistindo. E comprei um que já tinha a pronta entrega. E o piso foi entregue, gente. A gente ficou com esse mesmo. O Onda Mar da Eliane. O Onda Azul Mar da Eliane. Porque era o que mais correspondia com o que eu sonhava de ter uma piscina. Que era toda azulzinha, né? Eu via as fotos da internet. E achei que essa piscina correspondia mais com o meu sonho. Embora eu não ache que seja o piso mais chique. Ele lembra muito. É igualzinho o Metroite no fundo, né? Uma cerâmica bem fininha, branquinha, bem feita, né? Os pisos da Eliane são de excelente qualidade. E aí tem essa ondazinha aqui, ó. Bom dia, gente. Mais um dia de obra. Ontem eu não gravei nada pra vocês. Então eu já acordei bem cedinho. Pra vocês verem o que foi feito ontem. E aí tá subindo ainda as paredinhas. Olha só. Já tá quase no nível da piscina mesmo. Aquela parede de lá. Essa aqui tá faltando algumas fileirinhas. E fazem agora os degraus, né? A prainha. E a Hidro que aí vai cavar aqui ainda. Então, logo mais. Vamos ter mais evolução aqui na piscina. E vou estar compartilhando tudo com vocês, pessoal. Vou mostrar mais de perto aqui o que foi feito. E como que tá sendo aí, ó. A nossa piscina. Então olha só o que foi feito ontem, ó. No décimo sexto dia, se eu não me engano. Já tô até perdendo as contas. Levantou aí a paredinha, né? Toda de pedra e cimento. Eu acho que a partir de agora já começa a evolução a cada dia, né? De forma mais rápida. Eu acredito que ali deve ser pra passar algum tipo de tubulação. Algum cano. Esses buraquinhos que ele tá deixando. Eu acho que é a iluminação que a gente tinha conversado ontem. Pra ser duas lâmpadas de LED. Uma aqui e a outra aqui, né? Dois spots na piscina. Vai ter dois aqui. Enchei o conversado. Coloca mais um aqui no degrau da hidro. Que vai ser bem menor do que tá mostrando aqui, tá gente? Não é isso tudo. E uma na rainha, né? Então a iluminação vai ser feita dessa forma. Eu acabei não comentando com ele. Agora já foi, né? Se for isso mesmo, eu preferiria que a luz ela viesse daqui, ó. Dessa parte aqui e jogasse pra lá. Pra gente não tá vendo o LED, né? Ficar tudo desse lado. Escondidinho. Mas se foi já lá, então não tem problema também. Era de meio dia, pessoal. Eu pedi o rapaz pra mudar o LED pra lá. Eu comentei com vocês. Ele fez. Então os dois LEDs vão ficar ali. E tá começando a rebocar. Já piscar, no caso. As paredes com as pedras. Vocês viram que não teve estrutura nessa piscina. É só as pedras mesmo. Aí ali fez a pisadinha, ó. E aqui também tá fazendo. Aqui fica um vão. Entre a pedra, né? Que ainda aqui vai terra. Como ele falou. Pra preencher aqui esse espaço. Aquele cano que tinha no chão lá. É na parte de fora. Da parede, ó. Bem por fora. E os outros caninhos ficam na parte de dentro. Aquela pilastrinha lá eu pedi com 40. Vou mostrar lá mais de perto pra vocês. Eu ainda não sei as alturas, tá, gente? Eu sei que eu pedi aqui pra ficar com 40. A prainha de profundidade. E aí pra dividir entre os degraus aqui. Aí eu não sei. Parece que esse de baixo ele ficou mais alto. Do que esse aqui, ó. Mas ainda não tá pronto. Não dá pra saber. Oi, gente! Mais um dia de obra. Olha só. Agora a coisa caminhou. Tá rebocando as paredes já da piscina. A prainha já tá pronta. Aqui também a hidro, né? Dividiu tudo certinho. Então a piscina já tá com um tamanho que vai ficar. Teve alguns errinhos, mas tudo bem, né? Eu tinha pedido pra prainha ficar com 40. Acabou ficando com 50 mesmo. Ele falou que vai tentar ainda diminuir. Vamos ver se vai dar certo. Mas se não der também, tudo bem. Os banquinhos ali pra sentar. Aqueles buraquinhos são onde vai ser encaixado a hidro. E ainda vai ter uma lâmpada que tá do lado de lá. Acho que é onde tá a mangueira ali. Vai ter uma luz. Dá pra ver, ó. Como a prainha ficou bem pequenininha, né, gente? Ela só vai ter um metro. Um metro ou dois e meio. Então eu queria com um metro e dez. Então era pra ela vir até aqui mais ou menos, ó. Se der centímetro a mais já é alguma coisinha, né? Porque diminuímos o degrau aqui, ó. O degrau era 50. Eu pedi pra deixar com 40. E a prainha ficar com um metro e dez. E aí acabou que aqui ficou com 40. E a prainha ficou com um metro. Em vez da piscina ficar com sete e meio, ela vai ficar com sete e quarenta agora. Ali a lona segue firme ainda, né? Já soltou tudo aqui do lado. Mas pelo menos em cima ainda tá segurando. Então protege um pouquinho ainda da poeira. E dava privacidade. E agora a gente colocou essa lona aqui na porta, ó. A gente prendeu a lona com fita crepe e fita adesiva. Só que erramos o cálculo, no caso eu, né? Ele sobrou pra cá e faltou um pouquinho ali, ó. Faltou ali, mas no final de semana eu vou ajeitar e deixar tudo certinho. E ali é a hidro, né? Então vai ser quatro jatos de hidro. Vai ter uma iluminação de LED aqui também. E aí é só o banquinho pra sentar mesmo. Acabou de chegar aqui os bicos da hidromassagem. Os canhões. Vamos abrir pra ver se veio tudo certinho. É direcionável, ó. O bicoinho. Seis acabamentos. E seis canhões, né? Que é a instalação. Perfeito. Esse aqui tá um pouquinho ralado, essa peça, mas é bonitinha. A gente pode mexer pra controlar se a gente quer o jato mais pra baixo, pra cima, pra onde que a gente quer colocar esse jato na hidromassagem. Bem legal, né, gente? A peça é toda plástica, tá? Esse aqui é de plástico. E aqui o fundo, a frente, na verdade, o acabamento é em inox. É uma camadinha, não sei se tá dando pra ver. É bem fininha aqui, ó. O inox. E aí vem esse acabamento do inox, acho que é 304, né? O tipo de inox que foi usado pra fazer essa pecinha. Pelo menos foi o que tinha na descrição. Olha só, gente, como já tá pegando forma. Ali os banquinhos já tá ficando todos enquadrados certinhos pra hidro. Todos os furinhos, né? Acredito que semana que vem já começa a colocar o piso. Não sei se ainda vai tá, se já vai tá nesse diário de obra. Vou ver aqui a quantidade de vídeo que eu gravei pra o vídeo não ficar muito longo. E olha só como que tá ficando a piscinha. Vou mostrar mais detalhes pra vocês agora ali de pé. 21 dias desde quando começou a obra. Tá lá a prainha, ó. Já tá praticamente toda rebocada a piscina, ó. A gente tá aqui na questão pra resolver onde que vai colocar a casa de máquina. A gente tá pensando em colocar ali, embaixo da sauna. Ser subterrânea. Pra gente poder entrar e ter acesso lá embaixo. Ou talvez fazer ela suspensa aqui. Eu não queria porque ela é muito volumosa. Mas tudo indica que vai dar certo. Fazer ela aqui dentro da sauna mesmo. E aí a tampa vai ficar dentro da sauna. Aqui é a prainha, gente. Que eu tinha comentado com vocês. Que eu queria com 40 centímetros. Ele pegou as placas do quintal, ó. Não sei se vocês tão vendo. Que tinha os pedaços das placas. E foi colocando aqui pra aumentar aí. O fundo, né? Da prainha. Pra ficar com uns 40 centímetros aqui. Que eu queria, né? Tava com 50. Então, ele aumentou 10 centímetros aqui de placas. E vai terminar de concretar. Pra altura final aqui ficar com 40 centímetros. Final do dia, gente. Já tá aqui toda rebocada a piscina. A prainha finalizou. Os degraus também. Tudo rebocado. Agora falta fazer aí as tubulações. Colocar todos os encanamentos. Vão ser os quatro da Hydra. E aqui uma lâmpada de LED. Pra poder iluminar essa parte. Aí essas duas vai iluminar assim. E aquela de lá vai iluminar pra cá. Mais uma etapa, pessoal. Da piscina concluída. Que foi aí rebocar toda a piscina, né? Fazer toda a alvenaria. A gente usou pedras, como vocês viram nesse vídeo. E aí só rebocou. Não precisou de nenhuma estrutura, coluna. Nem nada disso. Eu já tô aqui andando dentro da piscina, né? A última coisa que foi feita foi o concreto aqui da parte de baixo. Ela tá com 1,30... 1,36 parece, no final. É pra ficar com 1,40. Talvez fique com 1,38. Não sei se vai subir tanto. Essa parte aqui. Os degraus ficou 50, 50. E o primeiro lá, a prainha, ficou com 40, tá? Tá um pouquinho menor também a prainha. Mas como vai subir mais, eu acredito que vai ficar com os 40 no final. Aqui na Hydra também ficou com 50. Essa aqui de baixo parece 50 ou 52. Aí a de cima ficou com 45. A profundidade daquele banco também é 45. E desse aqui é 50. E ali na parte de cima, pra ficar com 50, também não está com 50. Tá com 40 e pouquinho, né? 46 também, eu acho, se eu não me engano. Então, eu não sei se vai subir 4 centímetros ainda. Ou se só vai subir 2, né? No final eu coloco todas as medidas certinhas pra vocês, né? Mas a intenção era essa. Ser dois degraus aqui, com a Hydra ali em cima. E ter a paredinha da Hydra com 50 centímetros. Pra gente poder apoiar melhor as costas. Vamos ver se vai ficar mais 2 centímetros a mais, 2 centímetros a menos. Eu acredito que não vai fazer tanta diferença. Ela tá com um pouquinho menos de 1,40. A gente começou pensando em 1,50. E aí foi subindo aqui. E aí fica bom que tá aí. Com 1,30 e 1,36 ou 1,38. Eu medi nesse instante, mas eu já esqueci. Mas é pra ficar com 1,40 no final. Tô muito contente. Tô amando. Achei que ficou bem legal. Achei que ficou bem legal a profundidade. Aquela sensação, ó. A gente tá muito cheia. Eu sou baixinha. Tenho 1,72. E ela vai ficar com 1,40. Acho que vai ficar bem confortável. No mais, pessoal, é isso aqui. Olha só o degrau. Ajuda, né? Mas não é lá o conforto do mundo. Porque pra subir, tem que colocar aqui. Forcinho, né? Pra descer também. Porque ficaram alto. Tem 50 centímetros cada um. Então não é um degrau tão confortável pra descer. Mas eu acho que vai ficar melhor do que aquelas escadinhas, né? E melhor do que não ter degrau nenhum. E a gente tem que subir daquele jeito todo, assim, desajeitado. Como já aconteceu de eu ir a algumas piscinas. E não ter esses degraus. O ideal seria ter 3 degraus, pelo menos, né? Mas aí acaba ocupando muito espaço da piscina. E a gente optou, então, fazer só 2. Pra ter um espaço legal pra poder nadar. Não pra mim, né? Meu marido, que nem nadar eu sei. Nem nadar eu sei. Mas colocar muitos degraus. Acaba acostumando ali um pouco o espaço da piscina. E você tá nadando baixo no degrau, né? Então a gente preferiu deixar assim. E aí o vão livre da ponta daquele degrau. Até aqui no final. Ficou com 6 metros e meio. Então é esse espaço que tem pra nadar tranquilamente. Sem estar batendo em nada. Então essa foi a segunda etapa da piscina. Agora vai vir o revestimento. Colocar todas as instalações. Fulminação. Todos os planos. Tudo certinho. Que vai ser no próximo Diário de Áudio. Que eu vou mostrar cada detalhe dessas outras coisinhas pra vocês. No mais, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar like. Pra dar aquela força pro canal. Se inscrever se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E ser notificado pelo YouTube. E até o próximo vídeo, gente!